E aí, te vai ter a informação, o CVQ, Conabá, Diretor Geral de Prestação de Serviços, Saúde. Congratula a autoridade, posto o Atucarbal, a comunidade NB declara uma programa a relação e foi botar biro. Congratulação, nem apresenta, ou em rira participa, cerimônia, declaração, programa Alfa IA, posto o Atucarbal, segunda-feira, né? E te acompanha também o Basilio de Carvalho. Diretora Geral de Prestação de Serviços, Saúde, Odete Viegas acrescenta, sustentabilidade para o programa Alfa precisa de serviços amutuco ao Ministério do Hoto, inclui comunidade. Núnebre utiliza, sentina, nebebaquia, rodipelé, hadoc, anu, simoraz. Núnebre utiliza, né? Núnebre utiliza, né? O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o líder comunitário e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. O Néber finaliza o programa Alfa Béle declara a ONU. O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o líder comunitário e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o líder comunitário e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o líder comunitário e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o programa Alfa Pós-Tua do Carvalho e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o líder comunitário e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o líder comunitário e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o líder comunitário e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o líder comunitário e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. O presidente do consórcio FETA Florentino Sarmento aprecia o líder comunitário e inclui a equipa Alfa Pós-Tua do Carvalho. Tchau, tchau.